Tempos de pandemia, o tema não poderia deixar de estar na pauta da Câmara Municipal. O vereador Darlan Almeida agradeceu a Deus e ao Serviço Público Municipal de Saúde por lhe ter ajudado a vencer a Covid-19. Ele e a esposa foram acometidos. Poder estar aqui vivo, com saúde e com vigor. Quero, nesse momento, agradecer a Deus pela misericórdia que ele teve com a minha vida e com a vida de minha esposa. E com a vida de todos que estão se recuperando desse coronavírus. O vereador repórter Pulissa confessou que ele, a esposa e os filhos também foram confirmados com a Covid-19. Eu, minha esposa e meus quatro filhos, nós também tivemos a Covid-19, tivemos sintomas fracos. Graças a Deus estamos aqui imunes, em nome de Jesus. Já o vereador Mário Assunção, presidente da Comissão Especial de Saúde, afirma que muitos avanços têm sido conseguidos pela gestão municipal como resposta à pandemia. Eu acredito, senhor presidente, que nenhum governo, seja ele federal, municipal, estadual, conseguiu acertar 100% no combate ao Covid-19. Até porque é uma doença nova, é uma doença que você não tinha conhecimento de causa para poder saber o que fazer ou de qual forma combater, de forma mais adequada. Pela corona, centro de testagem, a distribuição dos kits de medicamento, o atendimento nas unidades básicas de saúde, fizeram porque o atendimento hospitalar diminuísse bastante. Se você ver os níveis de atendimento hospitalar dos portadores de Covid-19 do Caxias, são bem menores do que o de São Luís, do que o de Imperatriz e assim sucessivamente. Isso se deve ao trabalho na base que foi feito e foi na atenção básica. O prefeito Fábio Gentil conseguiu a utilização para a implantação de 20 leitos de UTI. Quem aqui em sua consciência não sabe que se implantar um leito de UTI hoje é difícil. Se alugou um hospital para se fazer um hospital de campanha. E paz, vai ser o único hospital de campanha do Maranhão que tem leito de UTI lá. Porque o governo municipal comprou um tanque de oxigênio para colocar no hospital para que não tivesse que ter oxigênio. O governo municipal tem 25 leitos de UTI só para tratamento do Covid-19 de enfermaria. Graças a Deus não estão todos ocupados. E essa comissão que foi criada aqui na Câmara, ela já teve muitas vitórias. Nós já conseguimos resolver muita coisa. Se você entrar na população, se você fizer uma pesquisa hoje, o atendimento ao Covid-19 melhorou bastante. Graças às sugestões, graças às reclamações, graças às cobranças que foram feitas pela comissão.